O que nós vamos fazer agora em 2020, importante para a comunidade, é uma obra relativamente que vai recurso, mas que até hoje não foi feito. Penápolis tem 150 pontos de coletivo, tem 50 pontos que são cobertos, 100 pontos são descobertos, eles vão estar descobertos até o primeiro semestre do ano que vem, porque até o primeiro semestre do ano que vem, finalizando a nossa gestão, nós vamos cobrir 100 pontos de coletivo aqui em Penápolis, serão cobertos 100 pontos de coletivo, as pessoas não vão ficar mais esperando o coletivo lá com sol, com chuva, nós vamos cobrir os 100 pontos de coletivo que ainda faltam cobrir aqui em Penápolis até o primeiro semestre do ano que vem. O processo já está lá no setor de licitação, é um pedido do vereador Cabeça que trabalha no coletivo, faz um trabalho muito bom na Câmara Municipal, nos fez a solicitação, nós vamos estar cobrindo então esses 100 pontos de coletivo, uma grande marca do nosso governo. Nós vamos fechar a nossa gestão na tarde com 150 pontos cobertos de coletivo. em toda a história cobriram 50 pontos, inclusive a gente fez algumas coberturas também, mas a nossa gestão vai dar o passo final e decisivo. Nós vamos padronizar e cobrir todos os pontos de coletivo aqui de nossa cidade, melhorando a qualidade de vida da população.